Esse ano vai ter mais de um milhão de funiões no Galo da Madrugada! Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa no Galo da Madrugada! Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa no Galo da Madrugada! E o Rota Nordeste desembarca no coração do Nordeste! Estamos em Recife para conferir de perto o maior carnaval de rua do Brasil! Estamos no Galo da Madrugada e você é o meu convidado para conferir tudo comigo agora no Rota Nordeste! Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa no Galo da Madrugada! As donzelas estão dormindo, as flores recebendo o orvalho matinal! E o Galo da Madrugada já está na rua saudando carnaval! Gente, o que não falta são figuras folclóricas aqui no Carnaval do Recife! Eu estou aqui com a Matuta Raimunda e o Boêmio! E aí, o Carnaval vocês tem que dar aí um agito geral, né? É, eu gosto de brincar muito por aqui! Tenho a primeira rei aqui no Galo, entendeu? E eu gosto de contar com a gente, bacana, gente, vocês! Bacana! E aí, já deu para descolar um gatinho ou o Boêmio aqui quer o seu gatinho? Não, desde quando eu fui fora do caco, mas sem ele rei! E o Galo não pode faltar alegria? De jeito nenhum! O Galo é uma tradição que vai continuar para sempre! Sem fim, para séculos sem fim! Porque isso se tornou um símbolo e um ícone do Carnaval pernambucano! Eita, é verdade! Você aí no Rota Nordeste acompanhando tudo! E as pernambucanas também tem frevo no pé, mas elas estão aqui não muito coloridas, são viúvas? Como é que é? É, é assim, nós estamos prestando homenagem aos nossos ex, porque morreram para nós! Eles estão vivos, mas para nós eles morreram, tá certo? Mas será que é só durante o Carnaval? Não, para sempre! Morreram! Agora falta uma coisa, segure aqui! O lencinho! Nossa, estão todas preparadas! Olhem só o que são viúvas alegres no Galo da Madrugada! Ai, amigas, cadê o lenço? Que tristeza, meu Deus! Sinto muito, viu? Chora, bebê! Ei, pessoal! Ei, moçada! Carnaval começa no Galo da Madrugada! Ei, pessoal! Ei, moçada! Carnaval começa no Galo da Madrugada! E quando você acha que já viu de tudo, a cada momento você se surpreende! O Galo da Madrugada é um bloco que dispensa comentários! As imagens falam mais do que qualquer palavra! E o Nordeste inteiro está aqui em Recife, no Galo da Madrugada! A galera que veio aqui de Fortaleza, veio mostrar a animação, né? Totalmente! É um sonho que eu estava querendo realizar e estou realizando! Nossa, primeira vez aqui? Não, para o Carnaval é! Realmente o Galo é muito bonito, imponente ali, né? Exatamente! E você é a primeira vez? Primeira vez em Recife, primeira vez no Carnaval! E aí, o calor está de lascar, né? O calor está grande, não é mesmo? Vem de Fortaleza, tem muito calor lá também, então... Verdade, o Nordeste é todo quente! E você também já veio várias vezes? Já, que já é certo! O Carnaval em Recife é maravilhoso! Então vamos convidar a galera que está em casa, de repente, próximo ano tem que vir aqui no Galo da Madrugada! Próximo ano aqui em Recife, bora pro Galo! Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente vassoura na rua vapando Tomar umas e outras e cair no passo Tá gostando do Galo? Muito! Acabando de chegar! Direto de Dubai pra cá, hein? Olha aí, eu já estava falando árabe com essa galera aqui, então... O calor é o mesmo, né? O calor é o mesmo! Nós somos o Shake It Easy! Ah, bacana, então! E aí, posso fazer um pedido aqui nessa lâmpada pra aprender a dançar frevo? Make a wish! Make a wish! Como isso? Make a wish! Make a wish! Não entendi! Once, twice, three times! Three wishes! Três pedidos! Três pedidos! Três pedidos! É porque eu não falo inglês e espanhol, nem nada! Bora lá! Um é... Ah, já pensei! Digo ou não? Se você quiser! Não, não vou dizer! Ah, fique à vontade! Eu vou compartilhar com vocês! Pronto, já fiz os três, então vai se realizar pro próximo carnaval! Se Deus quiser! Ah, então tá aí! Vamos convidar a galera pra vir, então, curtir o carnaval de recife! Vem o Galo! Vem o Galo! É todo mundo aqui já? É um bloco? Como é que é? É um bloco, assim... Todo cearese tá aqui, gente! Ah, o pessoal que veio do Ceará! É! Do Amazônia também, de Amazônia! Eita, do Brasil inteiro! E aí, o Galo, primeira vez que vocês estão vindo, não? Nós somos as primeiras vezes! Primeira vez! E aí, o negócio é grande mesmo ou não? Muito bom! É grande, né, meu filho? Só pra esta grande! Ela tá apaixonada, ela tá apaixonada pelo Galo! Eu cheguei pelo Galo, vou lá, vamos! Mas quero saber, já tá com o frevo no pé! E essa é a energia do Carnaval de Pernambuco! Essa é a energia do Galo da Madrugada! Se você não vê esse ano, né? Mas o próximo você pode, com certeza, fazer a festa aqui no coração do Nordeste! Valeu! Não esqueça de curtir e compartilhar, porque o Nordeste tem muito mais pra você! E a gente aqui no Rota Nordeste, sempre ligadinho! Vamos embora! É Carnaval! É Pernambuco! E aí, 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 e aí Obrigado.